Deve dormir muito cedo, muito mais cedo acordar, muito mais tarde sonhar, muito afoito e menos medo, muito honesto com o segredo, muito menos guardar, muito mais revelar, dar alguma coisa, pra ter mais soberania, muito poucas covardia e não dormir para sonhar. Tranquilha tem que dormir, pensar bem no passado, e tudo ser bem lembrado, de dar o juízo do povo, ter a voz com o pipoco, ter o corpo com energia, ler o escudo do dia, conservar uma oração, fazer uma oração da poesia.